O avanço da agropecuária e a busca por produtividade ampliaram a área tratada com defensivos agrícolas no Brasil. Em paralelo, também está crescendo o contrabando e o uso de agrotóxicos ilegais. Conforme levantamento, essas práticas correspondem a 25% do mercado brasileiro. 2022 é um ano que tem sido marcado por grandes apreensões de agrotóxicos. Além do aumento do número dessas ocorrências, o volume das cargas tem surpreendido. Apenas aqui na Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Passo Fundo, já foram 17 toneladas apreendidas neste ano. Tem aumentado bastante, verificamos isso. Não são todos os dias que nós temos esse tipo de ocorrência, mas são ocorrências de bastante volume e isso se demonstra com os números até o momento. Os números da Polícia Rodoviária Federal ilustram o avanço desse crime no país. Entre 2019 e 2021, a quantidade de agrotóxicos apreendidos aumentou mais de 280%. Apenas no primeiro semestre de 2022, 172 mil quilos foram apreendidos, um aumento de 118% em relação ao mesmo período do ano passado. Grande parte das apreensões são de produtos proibidos no Brasil. Tem um rol de agrotóxicos permitidos, poderiam ser importados legalmente com o pagamento de impostos e tem aqueles que são proibidos no Brasil pelo Ministério da Agricultura, dentre os quais esses, a maioria que nós fiscalizamos, que entram no país ilegalmente, eles são proibidos a comercialização no país. Entre as principais causas para o aumento estão os preços atrativos, principalmente neste momento de custos elevados dos insumos e da produção. Porém, por trás de preços menores, está o desconhecimento sobre os riscos e prejuízos para a agropecuária, para o meio ambiente, a saúde e a economia. Basicamente, a segurança que a gente tem na utilização desses produtos em comparação com esses contrabandeados, por isso que torna esses produtos mais caros, logicamente. A perda aos governos aí é muito grande, é uma perda significativa e que impede aos governos, quando você fala em falta de arrecadação, a capacidade de investimento em educação, em saúde, em infraestrutura, enfim. O risco ao meio ambiente é um dos mais acentuados, considerando também o descarte irregular desses produtos. Além disso, a própria produção agrícola fica ameaçada. Não há, inicialmente, garantias de eficiência agronômica. Muitos dos agrotóxicos que nós apreendemos são falsificados ou diluídos. Por outro lado, não há testes específicos que atestem segurança ambiental. Portanto, o produtor pode estar aplicando um produto que venha a minar ambientalmente o seu ambiente de entorno, causando até maior agravamento das pragas que ele está tentando controlar. Agora, quando você aplica esse produto contrabandeado, muitas vezes ele vai ter efeito também na cultura de interesse, porque ele tem compostos ali que podem causar efeito na cultura de interesse, e não apenas na praga, na planta daninha. Por fim, há o risco à saúde humana, tanto de trabalhadores rurais quanto aos consumidores finais dos alimentos produzidos. Produto agroquímico, quando ele vem à sua mesa, você não sabe realmente qual é a origem dele. Então, ele é muito silencioso. Eu acho que isso, no rol dos pecados todos, é um dos maiores. Além de todos os riscos envolvidos, a prática está cada vez mais ligada ao crime organizado, com relações com contrabando de cigarros e drogas. O crime organizado tem se especializado em algumas atividades. Uma delas é o contrabande de agrotóxicos, uma vez que o crime organizado atua nas regiões de fronteira como operadores logísticos da prática de lísticos. Para combater esse crime, diversas medidas são propostas. Inclusive, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para tornar a falsificação crime hediondo e aumentar as penas de contrabando. E eu vejo uma outra medida que seria, quem sabe, atacar a raiz desse problema. Buscar, a nível de Mercosul, formas de deslegislações, de os impostos para esse tipo de produto serem mais homogêneos. As penalidades não são aplicadas somente a quem pratica o crime de contrabando. Quem utiliza agrotóxicos ilegais está sujeito a multas, destruição da lavoura e reclusão. A recomendação quanto a isso é que não utilize de forma alguma qualquer produto contrabandeado de qualquer origem, uma vez que está contribuindo para todas essas dificuldades, tanto do ponto de vista agronômico, ambiental, de saúde e financeira para todo o país. Legenda Adriana Zanotto